Música Gente, muito carro um atrás do outro, calma Relaxa, vou partir pra cá Tá igual o comboio, vovó, na tua proteção É, o comboio é as abordagens que a gente vai tomar na cabeça Quero pegar teu irmão pra me dar tapinha na bundinha dele Viu, monetinho, tá fofó Já liguei pra ele aqui dentro do rádio Já chamei esse rato pra brotar na pista ele Falei que ele tá entocado Vou acertar o pé de jaca dele e eu Contra a mão, porra Pô, cara, nós aqui no balão Puta que pariu Ai, filha da puta Olha, que filha da mãe Olha, vagabundo Alguém tá em live? Deixa eu ver Quem que foi? Ai, que filha da puta Nossa, eu não consegui reconhecer Eu sou muito cega, gente Ai, que ódio Deixa eu ver aqui quem tá em live O Elton tá em live? Na groove, na groove Tá, beleza Tá tendo um tiro Tem nossa, tem nossa, tem nossa Quer assistir o povo Cadê o PV? Nossa, tá tendo um tiro pra porra Cadê o PV? Ué, o PV não tá mais em live? Ué, eles tão tudo Eles tão tudo off-live? Passada Caralho Tá todo mundo off-live? Que isso, gente É só um rolinho Nossa, não tem ninguém pra assistir? Deixa eu ver a minha Nossa, mas eles estavam vindo ali já na mão certinha ali Caralho Os caras foram rato Gente, eu não tô vendo a Cher O que é a live dela? É, gente A live dela, você vai alugar depois Que cor? O jetra cromado O jetra cromado O jetra cromado, o ciclone, que cor? Você que tem a R2-4 verde Não, o ciclone é rosa Ciclone rosa, R2-4 verde Caiu uns 6, 7 deles já Esse cara já tá um 6, 7? Um, dois, três, quatro, cinco comigo Cinco pessoas caíram Eles tão dando uma aumentadinha Tá igual os meninos quando matam Deixa eu ver, ó Eu nem vi quem deu tiro nela Eu também não Também não vi E olha que não tá Na verdade, tá tipo É porque meus carros É porque meus carros é muito fitados, mano Acordados Tipo, tem o Purple, o Panics Quem mais? Não, o Panics já caiu, gente Tá louca, mulher? É o monstro que renasce É o Panics já caiu Tem muito tempo, mulher Tem mais? É, eu não vi, eu não vi Não, é, não É porque eu não tenho isso, não Eu ando com o meu carro mesmo, gente É porque a rapaziada Tem que, não é a rapaziada Que tem medo de perder Que dá disfarçada Não, eu ando no meu carro mesmo Isso aqui, gente, é RP, gente É gerinhas Inclusive, espero que a Di Não tenha ficado puta Põe só um RPzinho Uma legostosinha De azeite D4 e 27 Deixa eu ver Ai, como é o último D4, verde, aonde? Aonde, aonde? Mecânica do Norte Mecânica do Norte Espera sair daí, mano Consegue ver quem tá? Consegue ver quem tá no visual deles aí? O que você falou, mano? Você tem, viu, né? Você não ouviu? A galera não meteu por causa disso Ué, vou, vou, vou esperar da meia-noite E vou pra cima E é mecânico, cuidado Tem mecânico, nem mecânico E se vai chegar a polícia aqui Vou pegar esse jeta aqui E tá por pouco Ô, sobe pra cá Pra mecânica do Norte Aqui, vocês Vê se nós vai pôr o colete Leandro, vê se você vai Nesse jeta se tem alguém Vê se nesse jeta se tem alguém aí Senão você vai junto Nossa, até o Biro tá off Caralho Ô, gente, é bom que gera Eu não ligo não Ai, é morador Foda-se São pessoas jogando, gente Não é porque eles são morador Que eles são inúteis, não Tá? Por favor Poxa, se os caras são morador Tá ótimo Tá com arma Tá com arma Não tem isso De ai, é morador Ué, foda-se O que que adianta O que que tem Se ser morador Não sei O Biro nem entrou Entendi Quem foi que saiu vivo deles? Quem foi que saiu vivo deles? O Pô, tu tá indo lá Pra achar os moleques, né? Eu já matei um aqui O moleque morreu, acho Eu já matei um Vou ralar Vocês mataram um Eu não conheço a voz De quem que é? Cara, você lá deu um lixo Filha da puta Perca o seu lixo Sua mãe safada Filha da puta Sei que tu tá ouvindo Eu sou filha da puta Vai tomar no cu Falou Pode Foda-se Foda-se Amém. Vou me abster. E foi três, pô. Porra, nove já? Então, mas não é nove de quinze, entendeu? É, tipo assim, tá todo mundo... Ah, tá, mano. Tá ligado? Nove? Nove? Eita. A contagem dos caras. A gente só tá em quinze. Nós só estamos em quinze pessoas. Se liga, se liga, se liga. Já tá cromado na snack. Já tá cromado na snack. Tá seguindo nós, tá seguindo nós, tá seguindo nós. Pode chegar a quebrar? Vou quebrar, vou quebrar. Construção, construção, tá aqui. Tá aqui na, na, na... Voltou pra snack, voltou pra snack. Voltou pra snack. Tô longe, mano, tô longe, velho. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Vou quebrar, vou quebrar. Tô com um dia bastante... Calma, calma. Tem muita polícia. Espero que tem muita polícia. Tem muita polícia na praça. Tem muita polícia na praça. Tem muita polícia na praça. Não, não, não. Muita polícia, muita polícia. Calma, calma, calma. Eles estão em mais de 15? Se tá em mais de 15, vai rodar, gente. Eu já vi ali que estão em mais de 15, eu já vi. Não, eu já vi que eles estão com... Ah, foda-se, vai rodar. Se tiver em mais de 15, eles vão rodar, família. É 15 pessoas e é isso, entendeu? Ação de rua é 15 pessoas, depende aí. É, eu acho que não estão não tão bem, gente. Ação de rua é só 15, nós só vamos em 15, bonitinho, pra não dar merda. Eles estão em 15, então tá suave, rapaziada. Tá suave, tá suave? Ação de rua, assim, é só 15, família. Se não, eu vou olhar pro hospital normal. Fizeram contagem, então tá safe. Oi, vocês estão falando aí, gente. Oi? Ai, peraí. Opa, opa, oi. Ela acordou. Por favor. Opa. Opa, gente. Ai, ai. O que aconteceu aqui? O que aconteceu? O senhor estava, foi encontrada desmaiada. Sério? A gente teve um confronto, um confronto de disparos aí. O senhor já foi encontrada aí. Infelizmente, o senhor também foi encontrado aí com um fuzil e que vai estar sendo atribuído a um crime na senhora, tá? Entendi, mas eu não lembro, não me recordo. Se eu não lembro, eu não fiz, entendeu? Não, tudo bem, mas a senhora também foi encontrada em posse de uma arma de alto calibre. Então, pra DP, tá? E aí você vai ter que pagar por esse crime, tá? Entendi. Mas a pessoa se acidenta aí, a primeira coisa que vocês fazem é olhar o que a pessoa tem. É que eu não me lembro, não tem como eu falar, entendeu? A gente neutralizou aqueles que estavam agredindo aqui no local. A senhorita, quando estava desmaiada, foi chamada à ambulância e foi realizado o perímetro junto da perícia pra apurar os fatos e aprender qualquer tipo de ilegalidade. Ah, tudo bem, tudo bem. Tá bom? Tudo bem. Se quiser poder estar prosseguindo aí, por gentileza, pra gente não agravar muito aqui no local. Tudo bem. Um de vocês leva o... Você vem comigo, tá, meu bem? Opa, sim, meu amor. Tem outro veículo verde ali na esquina do... do coisa ali, ó. Eu levo isso. Não, mas eu acho que tá...